Ei amores, como vocês estão? Hoje eu tô aqui iniciando o vlog do meu Natal pra vocês Não é dia 24, hoje é dia 23 de dezembro de 2019 E eu tô iniciando esse vlog pra vocês, então solta a vinheta Bom galera, por que que eu comecei no dia 23, não no dia 24, que é a véspera de Natal Que é o dia que a gente comemora Natal aqui em casa? Porque eu decidi mostrar a realidade pra vocês E pra mostrar a realidade eu já comecei hoje Porque hoje é dia de faxina, tá todo mundo aqui faxinando Eu tava editando um vídeo, que é mostrando meu boletim Provavelmente o vídeo já vai ter saído pra vocês há uma década Então eu vou deixar ele passando aqui em cima dos cards Isso gente, eu vou arrumar meu quarto agora, porque é nóis Tem que arrumar, né? Basicamente eu tenho que arrumar a cama aqui da minha avó E tá de manhas gada Aqui eu tenho que dar uma arrumada também A minha cama até que tá arrumada Guarda-roupa também até que tá arrumada Só que eu tenho que arrumar a parte das bebês e eu vou gravar um vídeo Especialmente arrumando a parte delas Até porque elas vão viajar comigo, então Olha minhas unhas, gente Minhas unhas prontas para o Natal Aqui, gente, essa parte do quarto Eita Gente, bugou tudo aqui porque minha bateria tava acabando Eu deixei carregar um pouco, já tá com 45% E eu vou poder continuar o vlog normalmente Já arrumei todo o quarto Já tô lá fazendo macarrão com molho Pra minha tia Olha, gente A minha cama arrumada A cama da minha avó arrumada Só tem umas toalhas ali e tal Minha escrivaninha arrumada A parte dos bebês já tava arrumada ali também, tá? Olha, aqui tudo certinho E eu liguei o ventilador porque tá muito calor E olha só, gente Tem o meu guarda-outro todo arrumadinho Só a parte das bebês que não Mas isso eu ainda vou gravar um vídeo Arrumando com vocês Ah, gente Eu também varri E passei pano por baixo da cama Tudo Tá bem cheirosinho Minha, elas... Tá tudo limpo, olha Tô cozinhando esse macarrão aqui Pra minha tia Que ele é tipo um miojo, olha Oi Ih, não fiz nada Gente, ele é tipo um miojo, olha Só que ele não vem o tempero E eu vou fazer o molho vermelho E olha, vai parecer aqueles Filmes Ratatou Como vocês podem ver Eu sou uma cozinheira quase profissional Gente, agora o macarrão já tá cozido E eu tô aqui fazendo o molho E... Tô fritando a cebola Fritando não Tô dourando a cebola Só eu que amo o cheirinho de cebola fritando Gente, coloque nos comentários O que vocês sabem cozinhar Se eu fazer macarrão Com molho branco e vermelho Mentira, gente É a primeira vez que eu tô fazendo com molho vermelho Precisa ser com molho branco Tô ferrada Vai dar, vai dar média Vai, mas tô fazendo Meu Deus Hoje em dia eu vou colocar o colho de tomate E aí, gente, tava sete no meu coração Foi sozinho, hein? Já escorra essa macarrão ali Bom, galera, agora vamos escorrer o macarrão Ai, quem não tem tripé é fogo, hein? Vamos ver que ficou bom, né? Tá pronto, macarrão? Gente, não julguem pela aparência Ah, gente, não tá feio, né? Não tá feio Feio não tá Agora se tá bom, já não sei Gente, então Vou experimentar aqui meu macarrão Olha, o molho parece que fica bem fraco Tá bom Só que falta o sal Vou pôr mais sal na panela E vou comer Bom dia, galera Ontem saiu todo mundo Ficou só eu e minha irmã em casa Aí ele ficou assistindo anime ali na sal Fui na cozinha preparar alguma coisa pra mim comer E eu acabei fazendo umas macinhas de panqueca muito boas Pra mim comer e eu comi Tomei um banho, só que eu não lavei o cabelo, gente Porque vou lavar ele hoje já, durante a tarde Eu já tinha lavado antes de ontem Eu ia lavar antes de ontem, ontem e hoje Não ia fazer bem Então ontem eu decidi não lavar Mesmo tendo tomando banho mais cedo, né? Do que eu costumo tomar E eu fiquei conversando por vídeo chamado durante duas horas Com a minha BFF lá de Ponta Grossa E jogando Roblox A gente ficou meio que jogando juntas Em salas de parkour De fuga Tipo da Granny Bem legal E Roblox tá muito legal Inclusive acho que eu vou jogar um pouquinho agora Porque eu acordei São... Oh meu Deus 10 e 15 Saga sim, gente Eu não acordei agora, agora, tá? Como vocês podem ver Eu já tô até mais, né? Arrumada Já me espreguisei bastante Eu acordei pelas 9 e meia 9 e 50, na verdade Por aí Aí eu fiquei respondendo directs no Instagram E vendo story Então é isso Agora eu vou me levantar A minha bala já levantou A gente levantou mais cedo Que eu achei salgado pra fritar E a minha gata tá ali dormindo E o dia hoje parece que tá muito bonito Vamos ver? Uau Sim, gente É muito lindo o céu Ai, bem azulzinho Misericórdia do céu Olha, gente Que lindo Bom dia Feliz Natal Gente, eu apoiei vocês aqui um pouquinho Pra ter um mini bate-papo com vocês Não é um assunto, assim Que precisa se comentar muito, né? Porque a pessoa tem que ter noção também Gente, assim É, nas redes sociais Ontem, hoje, tudo mais Eu tô vendo que tem muita gente colocando Ai, só eu que não tô animada pro Natal Ai, só eu que não sei o que Nem ligo pro Natal mais Ai, não sei o que Não é pra você ligar pro Natal Porque vai parênteses Que você não gosta na tua casa Ou porque você não vai ganhar O presente que você queria O teu iPhone 11 Sei lá o quê Gente O Natal é pra comemorar O aniversário O nascimento de Jesus O aniversário de Jesus Não é pra você comemorar Tem família Uau O dia de ganhar presentinhos Uau O papai meu chegou Ho, ho, ho Gente Tem criança que daria tudo pra estar no nosso lugar Criança Adolescente, jovem Adulto, tudo A gente tem comida no Natal A gente tem A gente ganha presentes Não importa se já um ou dois A gente ganha E tem criança que não ganha nada Que tá na rua Não tem o que comer no Natal A gente tem saúde Tem teto pra passar o Natal Tem um pinheirinho do Natal Que a gente monta ali bonitinho Foque o cenário em família Que a gente monta Mas a gente tem Entendeu? Pra que reclamar? A gente tem tudo Enfim Agora eu tô aqui arrumando minha cama Na verdade eu tô arrumando não Eu vou arrumar minha cama E se quer saber Eu tô animada pra Natal sim, tá? Sai com essa negatividade daqui Gente, esse vídeo vai ser bem caseirão Por isso que eu não pus tripé nem nada Até porque Eu não vou ficar no Natal me preocupando Com... Não é tripé, né gente? Ah, vocês sempre perguntam Com o que eu gravo meus vídeos Eu já mostro pra vocês Vai ser um vídeo bem caseiro, tá? Se querendo ou não Porque é Natal Eu não vou ficar me preocupando Em colocar o meu tripézinho aqui Ali, ali, ali E a minha cama ficou assim, ó Eu tava dormindo com duas mantinhas Só que essa daqui eu dobrei Porque essas duas Última noite tá muito calor Aqui na minha cidade E de noite eu tô dormindo Só com uma mantinha mesmo Gente Eu gravo com esse daqui, ó Ele dobra todas essas partes Aqui você põe no celular E aqui ele mexe, ó Ele vai pra baixo Vai pra cima E pros lados E aqui embaixo não é firme Ela só deixa em pé Ele cai Aí o que eu faço? Pobríssimo Com o peso Que no caso eu uso sempre Esse pote de creme aqui E ele fica em pé Quer dizer, às vezes não Na edição eu aumento a luz também Porque Gente, vocês que gostam de saber Sobre o meu aparelho artudônico Que pedem sempre vídeos e dicas Eu não uso escovar própria, tá? Pra aparelho Eu uso qualquer escova E nos primeiros dias Realmente eu ficava com medo de escovar Porque parecia que ia cair tudo o aparelho Mas hoje em dia escova normal Como se eu nem tivesse usando o aparelho Eu até esqueço as vezes que eu uso o aparelho Então tranquilo que é Agora eu vou limpar meu óculos Eu vou mostrar pra vocês como é que eu limpo Assim, eu não tenho muito segredo não, tá? Pra limpar meu óculos Eu simplesmente pego ele Às vezes eu passo detergente, tá? Mas Essa é a minha rotina matinal Eu molho ele assim E esfrego bem Claro que não casunha, né gente? Senão vai ficar tudo riscado Dou uma Ó Ele fica assim Olha, gente Eu pego papel higiênico Gente, assim Não tô um pouquinho assim Ai, meu perigo tá arrancando de fogo Já vou comer Calma A minha tia, ela trabalha em ótica Lá de Ponta Grossa E eu falei pra ela que o meu óculos escava E eu limpava com tecido da roupa Limpava com paninho que vinha no óculos E ela disse que o certo é limpar Ou com aqueles lencinhos do nariz Lencinho desse que compra Que é um e pouquinho na farmácia Ou papel higiênico Que é o que eu uso E daí não risca E o meu já faz um ano Que eu tô com ele Foi feito em julho Não tá nem risquinho E tá limpinho E agora eu vou fazer xixi Dá licença, né querido? Gente, eu vou comer mousse Porque eu Não sei, ultimamente Eu tô acordando com vontade de comer doce E esse mousse nunca mais acabou Então Tô comendo E gente, comentem se vocês preferem Mousse de maracujá ou de limão Eu prefiro de limão Mas eu como de maracujá Tranquilamente Hum Muito bom Água Agora, gente Enquanto eu como Eu vou editar um vídeo pra vocês É do meu boletim escolar Que era pra mim ter terminado De editar ontem Mas eu fiquei jogando Roblox Na noite inteira, então Gente Eu terminei de editar o vídeo Eu fiquei 12 horas editando o vídeo 12 E agora eu vou almoçar Voltei Dessa vez tô só a limpeza Já não tomei banho, tá? Depois que eu almocei Gente Ele tá latindo? Dane-se Deixa ele latir Deixa ele ser feliz também Coisa Nossa, limpei o fogão A minha avó temperou o frango Fez negar maluca Porque vai vir visita assim, gente Além de nós aqui de casa Vai passar a tia Vânia Com o Felipe E o tio Márcio E também os sogros da minha tia Ana e o seu Giovani E eu vou gravar depois A galera aqui pra vocês Só que não pulem Nenhum minuto desse vlog Porque eu garanto que é um vlog muito especial É um momento tão esperado Natal Eu amo Natal Então eu tento trazer a minha energia aqui pra vocês Agora por que eu comecei a gravar? Porque meu celular tá essa tarde toda gravando É, gravando, carregando E tanto é que agora tá 95% Olha, orgulhosa Deixei carregar Até o final Que eu tenho certo problema E me deixar carregar Um pouco de Roblox E a gente tem que tomar banho É, porque já são 4h30 Logo eu tenho que tomar banho Pra eu me arrumar pra ir pra igreja, né Que a missa é 8 Eu já vou arrumada com a roupa que eu vou passar no Natal Porque não vai dar tempo de chegar A gente adiantar tudo E ainda trocar de roupa E fazer maquiagem e tudo mais O cachorro não quer noite E eu vou lá com eles agora Brincar um pouquinho Porque, né gente Eu vou engordar uns 20kg Não, porque eu não engordo Coisa Ele está bom Meu presente pra você é Carinho O bigolino, gente Já vou pegar ele, tá Porque eu tenho que dar banho nele Meu Deus Muito fofo A gente vai chamar eles Niga, anda aqui Cadê meus nenéns? Cadê? Nem são meus Mas tá bom, né? Tá bom Olha o Negan O meu Doug Caroto Gente, olha Ai, você Ah, Doug Você destruiu a bolinha Você tem vergonha, não? Foi você, né, Doug? O Doug destrói tudo Gente, olha o que os cachorros fazem Trazem lixo pra cá Ah, tudo Olha, eles são muito de agora Olhinho, olha o olhinho Ah Tchau 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 Gente, voltei aqui Tô podre Após dar banho no gato Tô toda molhada aqui Fedendo Cara Preciso num banho Mas antes eu vou decidir aqui a roupa que eu vou usar E aí eu mostro pra vocês Bom, gente Eu separei aqui essa saia E aí, gente Tem esse meio que um cropped Olha, gente É uma regata Meio cropped É muito lindo Ele tem boas de tudo E é muito, 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 muito lindo Dendo o sogro da minha tia Esses dias de Natal Eles entregaram os presentes adiantados Porque até então eles não iam passar o Natal aqui Inclusive eles já chegaram Mais tarde eu mostro toda a galera Como eu já disse pra vocês E o sapato que eu vou usar É essa sapatilha aqui nude Que eu uso ela pra tudo, né Praticamente E é isso Bom, gente Já saí do banho Olha só Hoje eu coloquei a roupa A sapatilha eu vou pôr só depois Na hora de ir pra igreja Porque ninguém merece ficar A noite e a tarde também, né De sapatilha Agora eu vou fazer as coisas No meu cabelo A noite e a tarde também O que é isso? Olha gente, ficou assim Bem lisinho Bom gente, ficou assim Eu passei um pouquinho do olhinho da minha tia Pra abrir, tava cheio de frizz E agora vamos pra parte de maquiagem E eu roubei aqui da minha tia A bolsinha de maquiagem dela Pra gente fazer a maquiagem Eu vou começar passando hidratante no rosto Porque eu sempre passo depois do banho E hoje eu não passei E como tá muito calor, gente, peço desculpa Mas o ventilador tá ali E ele é muito barulhento Eu vou passar aqui Meu Deus, não para mais de sair E eu vou acelerar apenas Aqui a maquiagem pra vocês Eu vou fazer um passo a passo Mas é isso Comecem sempre se hidratando Eu vou fazer um passo a passo Eu vou fazer um passo a passo Eu vou fazer um passo a passo Gente, tô pronta e eu gostei muito da maquiagem, olha Dei alguns, opa, alguns toques finais Passei um lip tint, um gloss por cima Só que eu esqueci de passar o potencializador de sombra Mas eu gostei assim mesmo e eu queria poder ficar sem álcool E meu delineador, olha gente Eu tô aperfeiçoando ele, eu tô gostando muito Ficou meio cagada aqui, ficou Donis Para os que habitavam das sombras da morte, uma luz esplandeceu Fizeste crescer alegria e aumentaste a felicidade A partir de agora e para tudo sempre O amor zeloso do Senhor dos Exércitos Há que analisar estas coisas Palavra do Senhor Graças a Deus E aí E aí E aí E aí E aí Esse aqui é da Vó! Esse aqui é da Giovanni! Esse aqui é da Vó! Meu nome! Eu nem abri esse direito! Esse aqui é da Vó! Esse aqui é da Vó! Pedro! Eu sabia que ia sair! Eu sabia que ia sair! Calma, não chora! Agora é feio! Esse aqui é da Xelebras! Ih, esse tamanho é dinheiro! Meu! Ah, vai assim aqui, ó! Eu sabia! Entendi! Tchau! 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 Bom, gente, então já é de manhã, eu não gravei mais ontem porque não tava muito afim. Gente, Feliz Natal pra todos vocês, hoje é dia 25, 11 horas. E eu falei pra minha avó me acordar quando minha mãe chegasse pra me entregar os presentes pra ela, e ela me acordou, e eu entreguei os presentes pra ela. E eu, gente, eu vou mostrar pra vocês agora o que eu ganhei. Na verdade, eu já meio que mostrei, né, mas ó, eu ganhei esse... Eu não vou mudar a câmera, vocês não tem noção da preguiça que eu tô, eu acabei de acordar. Ganhei esse unicórnio aqui, que vai aparecer agora em vídeos de... Você tá de vlog ano que vem, né, 2020, olha. Pra vocês, tá meio fraco porque é legal acender de noite, né. Ganhei o cropped que eu mostrei no vlog época do Natal, né, gente, ó. Esse cropped aqui que eu já tinha mostrado pra vocês. E o conjuntinho, né, que vocês ainda não tinham visto, que eu escolhi porque eu não tenho muito, que é um shorts. E o... tipo um top, né. Dá no ano novo. E eu vou gravar o vlog do meu ano novo. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal se não for inscrito. E ative o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade. E me sigam nas minhas redes sociais que eu vou deixar a luz aí na tela pra vocês. Ontem teve sobre o ver, só que eu nem vi o que que era. Eu nem tava com vontade de comer, então nem comi. E eu fui dormir passada às duas da manhã, gente. Mais uma vez, um Feliz Natal.